Isso aqui, ó, é os bastidores. É os bastidores que nós já vamos começar o nosso quadro Fala Comunidade. A nossa entrevistada de hoje vai ser, gente, tão bacana. A gente recebe o carinho de tanta criançada. E aí, pai? E aí? Tá quase certo? Tá. Então, a gente recebe o carinho de muitas crianças, tanto no SBT Comunidade, quanto na rádio também. E hoje nós vamos entrevistar essa pequenininha aqui, mas enquanto o pai dela não termina, tenta ajeitar. Oh, tá atrapalhando. Ah, tá. Ah, tá. Já vamos, já vamos começar. Tá pronta? Tá pronta? Sim. Tá pronta? Sim. Então agora começa o nosso quadro Fala Comunidade. Hoje o nosso Fala Comunidade é com essa princesinha. Tá até com a florzinha igual a tia Osana. Gente, nós estamos iguais, né? Aham. Estamos bonitas, né? Sim. Tá pronta pra começar? Sim, muito ansiosa. Ó, diz que tá super ansiosa. Ouvi dizer que ela é youtuber, que ela faz uns videozinhos aqui na casa dela também. Ela falou, quando eu cheguei, ela falou pra vocês, Osana, eu gosto de muitos likes. É isso mesmo. Então, gente, aqui é a Helena. Helena, quantos anos você tem, Helena? Eu tenho quatro. Quatro anos. Helena, o que você faz da vida? Eu faço da vida que eu arrumo meu quarto, lavo a louça. Lava a louça? Aham. Quem manda você lavar a louça na sua casa? Uai, a minha mãe, ela já fez uma tarefa pra me limpar o meu quarto, pra me arrumar meu quarto e lavar a louça. Ah, que linda! E você estuda? Sim. Você gosta de estudar? Sim. Tá. E o que você gosta mais? Eu fiquei sabendo que você gosta de ler, você gosta de dançar, você gosta de inglês e espanhol, é verdade? Sim. Você vai falar alguma coisa em espanhol? Graças. Muitas graças, senhora! Graças? Graças. Esses dias eu tava na rádio e você falou, Bc, eu quero ouvir uma música. Como que era a música? Era, era do, era do... Com Henrique Iglesias? Sim. Coloca aí, coloca essa música aí, é aquela assim, bailando... 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 Sim. Tá. E aí você quer ser atriz, você quer ser cantora, você quer ser apresentadora, repórter, igual a Tia Osana? Eu quero ser professora brava. Tá, 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 tá! Meu, você é brava? Vamos, acesse os lugares, rápido! Tô vendo sua mochila aqui, o que que tem aqui dentro? Você tava contando pra mim ali agora, hein, que tirou zero na prova, foi isso? Sim. Você tá olhando pro seu pai ali, pra falar que você tirou zero na... Você tá com medo dele brigar? Uhum. Ô, produção, produção, dá um teradrezinho aqui, produção. Produção, vai, Helena, abre, abre, Helena. Abre aí, vamos ver o que que tem dentro da mochila da escola da Helena. Hum, enquanto isso eu tô tomando um teradrezinho. Vixe, Mari, ela disse que tirou zero, gente, agora em ali. Você não tem vergonha não, Helena, de tirar zero? Eu tenho muita vergonha. Você tem vergonha de ter tirado zero? Sim, muito. É porque esse papelzinho aí é de desenho. Ah, deixa eu ver, deixa eu caçar, o que que tem aqui? Deixa a Tia Osana caçar. Ó, tem roupas, tem um caderno. Você sabe escrever já? O que que você escreve? Eu escrevo... Esse caderno era da creche. Tem uma barata aqui dentro! Tem uma barata! Isso, uma barata! Cadê? Tem uma barata aí dentro, moço! Ah, barata, barata, barata! Heleninha, que é a nossa telespectadora. Heleninha, que é filha do nosso repórter Juliano Centurião. Que assiste todos os dias, né, Helena? A nossa programa... Olha, ela nem tá me dando moral. O que que você tá olhando aí? É, tô vendo se o meu desenho tá bonito. Ah, tá, você tá vendo se o meu desenho tá bonito. Beleza, então, tá? Dá um beijo aqui na tia. Quero agradecer por ter vindo fazer essa reportagem aqui com você hoje, tá? Você é minha fã mesmo? Sim. Olha lá pra câmera e fala, pro povo! Tá, vou! Ô, professora brava, fala lá, manda tchau pra todo mundo. Tchau! Ali, ó, pra câmera! Eu vou levar esse caderno embora! Posso botar fogo? Não! Eu vou botar fogo! Eu vou botar... Então tá bom, gente. Esse foi o nosso Fala Comunidade de hoje. Com a Helena, essa gatinha, essa lindíssima que vai aparecer na televisão. Ela tá doida pra aparecer na televisão. E olha, e você aí, fica atento, que eu vou passar por aí. Vou sentar e parar pra conversar com você. Ok? Beijo da reporte do povo Osana Menezes e da Helena Cinturão. Tchau! Tchau! Produção, produção, traz o tererê aí que tá muito calor. E a gente não é obrigado, né, Helena? Vamos tomar o tererê? Sim! Então fechou. Aê!